Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminando e esclarecendo esta questão dos incentivos à comunicação social, porque eu acho que é importante que sejamos o mais esclarecedores possível. Primeiro, lamentar que não haja nenhuma resposta relativamente àquilo que é as licitações do caderno reivindicativo que foi entregue pela Associação Portuguesa de Rádiofusão e que eu acho que mereciam aqui uma palavra do Sr. e do Sr. Ministro. Mas, independentemente de incentivos do Estado à comunicação social, ano 2016, as candidaturas foram abertas e decorreram nos prazos. As rádios apresentaram as candidaturas, as rádios e os jornais dentro dos prazos. As GCDRs analisaram, avaliaram e classificaram as várias candidaturas. O Estado devia ter publicado a dotação orçamental para estes incentivos e não as publicou. Publicou uma portaria, 345 E de 2016, em 30 de dezembro, que regula os termos de financiamento apenas para regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Neste momento, a situação relativa ao ano de 2016, e estamos a metade do ano de 2017, é a seguinte, as GCDRs têm tudo preparado e estão apenas a aguardar indicações sobre as das suas financeiras para poderem decidir a atribuição das candidaturas submetidas em 2016. Estamos a meio do ano de 2017. Eu acho que isto, sinceramente, Sr. Ministro, é um desrespeito para com os órgãos de comunicação social, local e regional. Porque vamos ao ano de 2017. Ano de 2017. Atendendo ao que se passou em 2016, em 2017, as GCDRs ainda não abriam as candidaturas que deviam ter sido abertas até março deste ano. Isto significa que a resposta que nós temos, e hoje, mais uma vez, a resposta que tivemos, é que as portarias ou as votações para 2016 e 2017, que já estão assinadas pelo Ministério da Cultura, segundo-nos e Sr. Ministro, nas últimas audições, que faltava a assinatura dos outros ministérios, nomeadamente das Finanças, o que é certo é que não há portarias com a doutoração financeira e o dinheiro não chega a quem tem que chegar. E esta é uma forma de o Estado poder ajudar os órgãos de comunicação social, locais e regionais, e que não está a fazer. E por isso, Sr. Ministro, é preciso mais do que dizer que vão sendo pagos, ou que estão sendo pagos, quando, na verdade, não estão a ser pagas estas subvenções. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora o Sr. Deputado.